oi galera do youtube esse é meu canal minha vida no sítio antes de mais nada deixe o like se inscreva no canal e ative o sininho gente o vídeo de hoje é sobre essa largata de fogo gente quando você vê uma largata de fogo dessa não se aproxime ela é muito venenosa já houve vários casos de morte sobre essa largata ela tem a toxina muito forte esse espelho dela veja eles são pontiagudos quando por acaso você tem um acidente com essa largata que ela você toca nela sem querer esse espelho dela injeta o veneno na sua pele gente o veneno dessa largata é uma queimadura muito forte você vai sentir é a mesma coisa que você for queimado com óleo fervendo a dor é enorme dependendo se você for é afetar por vários espelhos dessa largata imediatamente você vai sentir a ação do veneno dela então se você for tiver um acidente com essa largata você vai imediatamente para o hospital tomar o soro porque quando esse espelhinho injeta na sua pele ela libera a sua toxina e é uma queima imediatamente vem a queimadura muito forte igual a queimadura de óleo quente em seguida depois de 72 horas você pode ter hemorragia e você corre sério risco de morte então se por acaso você sofreu um acidente com essa largata você vá imediatamente para o hospital para tomar o soro a cor dessa largata queimadura aralanjada mas tem outras cores eu vou virar ela para vocês verem embaixo como ela é só isso aqui é tipo um espinho é tipo um espinho que quando tem contato com a sua pele ela injeta seu veneno veja debaixo dela como é tem várias pata então quando você vê uma largata dessa tenha muito cuidado ela pode ser fatal se você não procurar logo o hospital então 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 Vamos lá. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os meus vídeos. Até a próxima! Valeu! 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 Valeu!